Fala galera do vídeo, de hoje mais uma vez aqui, agora mais um vídeo de Minecraft Tá pegando o mundo aqui pra ver o nosso laço que tá pesando? Ufa, Jons! Eu não tinha uva Vem galera Eu tô bonita Galera, aqui é o meu mundo Só vou deixar o meu mundo aqui, né galera Já tá bom ele Galera, esse vídeo foi pelo Jonas David E esse é meu nome, Jonas David Gomes Aqui meu nome é Esponso Mundo doze, treze, quatorze, truto, treze, sete, dode, cinco, cinco, seis, seis Ponto aqui pra onde? aqui olha jana jana galera eu to conhecido quem sabe de quem? doito sabe de quem? sabe de quem? e o nome dele é Renobine esse galera o mais tomado de todos eu to conhecido quem dele né só que ainda não ganhei eu tenho que chegar ao nível dele eu tenho que chegar ao nível dele vai ficar de boa ai eu vou por a armadura dele de diamante aqui né porque eu pintei ela de diamante a armadura roxa dele pintei ela de diamante pintei as armas dele de ouro não não de diamante eu pintei a armadura dele galera aqui está ele eu gravei esse vídeo com muito carinho deixa o like se inscreve no vídeo porque eu vou fazer mais coisas aqui eu vou fazer modos eu vou fazer modos eu vou fazer modos aqui já né nesse mundo aqui que eu to quando eu chego ao último vídeo dos inscritos eu to com acho que é de mil e quinta e dezenove inscritos né é quando eu tava lá com o Robin Hood lá brincando lá joi eu acho que você canta hora dezesseis da tarde sete horas de noite não dezesseis da tarde de manhã tchau galera tchau